Tarefa fácil Roosevelt e Churchill concordam que uma futura cooperação entre os dois adversários é necessária a fim de salvar a França É óbvio que Roosevelt prefere Giraud a De Gaulle E então, na conferência de imprensa de encerramento, Roosevelt e Churchill fazem uma declaração de máxima importância Com grande veemência, eles pronunciam as palavras que Doravante irão se tornar o credo dos aliados Rendição incondicional da Alemanha, do Japão e da Itália Não haverá mais negociações Os aliados continuarão lutando contra os poderes do eixo até o fim O preço em vida será alto E muitos acreditam que esta posição radical, cujo propósito é tranquilizar os soviéticos Irá servir apenas para aumentar a devoção dos alemães ao seu Führer Stalin está satisfeito Ele temia que Hitler fizesse um acordo de paz inseparado com os aliados A fim de unir todas as suas forças contra a União Soviética Ele lança sua ofensiva para aniquilar a besta ainda espreita nas ruínas de Stalingrado 22 de janeiro de 1943 Para além da banderação de Stalingrado Na bandeira vermelha está a loja Univermag Onde o comandante do 6º Exército General Friedrich Paulus está entrincheirado Seus homens se rendem Friedrich Paulus 31 de janeiro de 1943 No dia anterior, Hitler o havia promovido a Marechal de Campo Acreditando que isso poderia forçá-lo a cometer suicídio a fim de salvar sua honra Paulus contudo à beira de um colapso, debilitado pela desenteria E revoltado pelo absurdo das ordens de Hitler, deixa-se ser capturado O Marechal de Campo Paulus é um extraordinário troféu para os soviéticos Ele foi o cérebro da Operação Barbarossa O plano para invadir a União Soviética Os líderes soviéticos mal podem acreditar Paulus irá colaborar com os soviéticos E testemunhar nos julgamentos de Nuremberg Contra seus antigos comandantes Tais como Keitel Quando for solto em 1953 Ele irá se estabelecer na Alemanha Oriental Sua reação é principalmente uma rejeição às ultrajantes políticas de Hitler Muitos de seus homens sentem a mesma coisa Hitler pode ir para o inferno Os prisioneiros alemães ousam murmurar nas poucas palavras de russo que conhecem Queremos ir para casa Voltaremos a seguir com Redescobrindo a Segunda Guerra No Só podemos imaginar como as pessoas dos países ocupados devem ter se sentido Depois da derrota alemã em Stalingrado, a esperança é renovada Os noticiários alemães certamente não mostravam quaisquer dessas imagens E Hitler diz Não devemos usar a palavra rendição Precisamos explicar que nossos homens não conseguiram receber suprimentos E que por isso foram vencidos Temos que usar a palavra sacrifício Os nazistas querem transformar esse desastre nacional Em uma oportunidade para galvanizar o povo alemão Palácio dos Esportes de Berlim, 18 de fevereiro de 1943 O ministro da propaganda, Goebbels, assume a tarefa de mobilizar toda a energia e recursos da nação para esse propósito O ministro da propaganda, Goebbels, o ministro da contra絆 O ministro da propaganda, Goebbels, goebbels, a cebunha e Violeta de armazão Entre o público, parecendo extasiado, está Albert Speer. Ele irá fornecer a Hitler os meios para implementar uma guerra total. Hitler o chama de seu único amigo. Esse arquiteto de 38 anos, construtor dos edifícios megalomaníacos do Führer, foi nomeado ministro de armamentos. Speer dá nova importância à indústria de guerra alemã. Ele é um organizador extraordinário e, acima de tudo, um nazista inflexível. Sob suas ordens, milhões de civis estrangeiros ou judeus serão reunidos e trabalharão até a exaustão ou até a morte. Depois da Rússia e da Polônia, a França ocupada é o país que fornece aos nazistas o maior número de trabalhadores. O regime de Vichy institui o serviço de trabalho obrigatório e recruta 600 mil trabalhadores franceses para a Alemanha. Os que desejam escapar desse serviço vão para as florestas e se unem ao movimento de resistência. A canção desses grupos é a canção do Partizão. Grupos de resistência clandestinos foram criados em todos os países ocupados. A canção dos sons e lágrimas. Montez de la mina, descendo des colis, camarada. Soucetez de la paia, le fusil, a mitra de granada. Morriei os tueiros à la baia, o futeu, tu lhes viva. Morriei saboteur, attention à ton fardeau, tu lhes viva. Polônia Ghetto de Varsóvia, 19 de abril de 1943 Atrás dos muros do gueto de Varsóvia, os alemães enfrentam uma rebelião dos judeus Antes da guerra, o gueto de Varsóvia era um distrito aberto e vibrante, aqui filmado em cores por um turista americano Em 1940, os nazistas transformaram essa agradável área de Varsóvia numa prisão superpopulosa Essa mulher grita de pesar enquanto carrega pelas ruas seu filho morto O gueto de Varsóvia, em 1941 O gueto, em 1942 O gueto, em 1943 Os nazistas, deliberadamente, deixam a população faminta a fim de matar, debilitar e evitar qualquer tipo de revolta Revolta do gueto de Varsóvia Mas os judeus conseguem armas e morrem lutando Os sobreviventes são deportados para o campo de extermínio de Dublinka e são executados O gueto é completamente destruído Ao mesmo tempo